Bom dia, bom dia, flores do dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sextou, gente, sextou! Final de semana começando praticamente, né? Então, sexta-feira é aquele dia que a gente diz, opa, vem o sábado e domingo aí, é nóis! Gente, essa parte da manhã eu fiquei organizando a casa, criou um monte de brinquedo que estava espalhado e ainda não terminei, mas como já são 11 e 10 da manhã, eu vou fazer o quê? Dar almoço para a Sussô, vou preparar o lanchinho dela e ela está ali assistindo o vídeo. Preparar o lanchinho da escolinha, preparar o banho, correria, sempre eu falo para vocês que na parte da manhã é muito corrido para mim, né? Então, é muito corrido. Mas... É isso, simbora adiantar aqui, tenho que preparar a lancherinha dela e é nóis, gente, é nóis! Simbora, 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 mais um dia, graças a Deus, que temos para agradecer, né? E é isso aí. Gente, tomamos um susto agora, não foi só só o cabelo da Sussô no rosto? Não foi um susto? O que que teve ali? Fogo? A cara do Sofia. A cara... Me preocupada. O que houve, filha? O que que aconteceu ali? Gente! Eu estava fritando uma carninha ali, aí quando eu fui pegar a frigideira, ela caiu meio um pouco para o lado. E o fogo, tipo aqueles coisas de restaurante que o chefe coloca para pegar fogo na frigideira, só que foi sem querer. Subiu o fogo alto. A Sofia... Ai! Meu Deus, o que é isso? Não foi, Sofia? Não foi, filha? O que que aconteceu? Que mãe não entendeu nada? Gente, que susto. Tomei um maior susto. Pou! Pou! Foi uma explosão, né? Pou! Gente, tomei um maior susto. Ainda bem que eu nunca deixei a Sofia perto. Ela estava distante. Ai, que susto também. Susto, gente. Pense. Demais, demais, demais. Moris, hora de levar a Sussô na escola. Ih, gente. Hoje eu vou levar o quê? Peraí. Assim fica escuro. Levar a mochilinha, essa aqui, ao invés da azul, porque a azul está suja, gente. Eu não vou levar hoje, não. Aí troquei. Vou lavar a azul quando eu chegar e ir para secar, né? Como esses dias está friozinho aqui, aí lavando hoje dá para secar. Outra coisa, ela não tem coisa de costas, então eu botei essa sacolinha aqui, ó, de compra. Sussô vai levar a mochilinha, a lancheirinha. E é isso. Depois eu vou ter que passar no mercado. Eu vou ter que comprar... Comprar o leitinho da Sussô. Comprar algumas coisinhas assim. Então eu vou comprar o shampoo também, que está acabando aqui em casa. E é isso, gente. Bora! Comprar o leitinho da Sussô. Gente, cheguei agora do mercado. Eu vou falar para vocês. O negócio está feio, o negócio está feio. Cada ida no mercado é desesperador, gente. Desesperador. Assim, está muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que sofrimento é ainda no mercado, gente. Porque, infelizmente, né? A gente tem que comprar as coisas. Infelizmente, que eu falo, porque, tipo assim, a gente não tem muita opção, né? Então, tipo assim, a gente fica sem opção. Aí, eu fui comprar o leite da Sofia. Aí, a Sofia, ela toma dois tipos de leite, né? Eu fico intercalando. E o leite que eu ia comprar é um de 500 gramas, gente. Que eu pago nele 19 reais. 500 gramas, 19 reais. Eu fui no mercado hoje e estava de 25 reais. Eu nunca vi esse leite. Desde quando eu dou para a Sofia, eu nunca vi esse leite. Custando 25 reais, gente. 500 gramas de leite. Meu Deus do céu. Que isso? Aí, eu fui lá no setor de leite de caixinha, né? Deixa eu ver quanto é que está o leite de caixinha. Quase 5 reais. 4,80 e poucos. Gente, pelo amor de Deus. Que país é esse? Onde vamos parar? Está difícil, gente. Está difícil. Assim, graças a Deus, a gente pode comprar. Se aperta aqui, se aperta ali. Deixa de comprar algumas coisas. Para comprar o necessário. Mas, tem gente que não tem condição nenhuma. Nenhuma. Gente, é um absurdo. Aumentar 5 reais num leite. 5 reais. Eu estou desesperada. Desesperada. Porque, gente, está surreal. Quando a gente acha que não tem mais como aumentar, aumenta. Misericórdia, Senhor. É muito sofrimento, gente. Muito sofrimento. Eu saí muito chateada do mercado hoje. Muito chateada. Que isso? Você olhando as coisas. Está tudo muito caro. Está tudo um absurdo. Está tudo desesperador. Você olha e realmente chora. Você vê só todo mundo reclamando no mercado. Todo mundo reclamando. Está muito caro. Está muito caro. E, gente, pelo amor de Deus. E o salário mínimo aí, ó. Como é que as pessoas vivem? Não tem como viver. Você não tem como ter um conforto. Sabe? Você tem que comprar o básico do básico. E mesmo assim, se apertando. Que paz de merda, gente. Desculpa, mas... Meu Deus. Eu... Nossa, estou muito chateada. Estou muito chateada. Eu fiquei muito revoltada. Porque, assim... Está demais, gente. Está demais. Está surreal. Estão sambando na nossa cara. E a gente aí se ferrando. Amores, estou mais calma. Mais calma estou. Ai, gente. Estou aqui preparando o meu almoço. Já vai dar quatro horas da tarde. Eu estou aqui preparando o meu almoço. Porque eu fiquei sem fome. Deixa eu falar para vocês. A gente quer muito fazer o aniversário da Sossô esse ano. Bem bonito. Né? Mas a maioria das coisas eu que vou fazer, gente. Ano passado não conseguimos fazer, né? Porque eu deixei muito para cima da hora. Estava tudo muito caro. E tal. Aí a gente decidiu não fazer. Mas esse ano, gente. Eu vou começar a fazer as coisas a partir de agora. Sabe? Fazendo aos pouquinhos. Para eu não me embananar também. E fazendo aos poucos. Chegando lá. Perto do aniversário dela. A gente não fica tão sufocado com os valores, né? Das coisas. Então... Quando tiver promoção de coisas, assim... Que eu vou precisar para a festinha dela. Eu já vou comprar, né? Que eu tiver a oportunidade de comprar. Já vou comprando. Organizando as coisas. E é isso, gente. Estou na dúvida do tema. Né? Estou na dúvida do tema. Mas... O que vocês acham? Né? Me deem dicas aí de temas. Dica de temas. De aniversário, gente. Ela vai fazer quatro aninhos. Dia 24 de novembro. Aí... Aí eu quero ir organizando as coisinhas. Eu vou fazer decorações e tal. Então, já quero parar. Tirar tempo. Fazer essas coisas. Né? Para quando chegar lá... Chegar perto. Eu estar de boinas. E é isso, amores. Mas deixe aí nos comentários. Diquinhas de temas. Que se tem uma pessoa... É... É... Que... Esqueci, gente. O nome. Gente. Sente-se. Esqueci. Meu Deus! Estou louca. Esqueci real. O oficial. A palavra que eu ia falar. É... Eu... Vê se vocês me ajudam aí. Eu não tenho certeza das coisas. Toda hora eu mudo, sabe? Eu não digo assim. Ah, vai ser tema tal. O cara tema tal. Não é. Eu não sou assim, gente. Eu fico mudando, mudando. Aí eu fico em dúvida. É... O tempo todo em dúvida. Não sei o que é que eu faço. É isso, gente. Essa sou eu. Eu esqueci o nome que eu ia dar. Ai, meu Deus do céu. Ó, enfim. Vou comer. Gente. Estamos indo aonde? Sofia vai ver os primos, né, filha? Estão na casa da avó e do vô. Me também. Hã? É o batom, né? Ah, batom vermelho? É o batom, né? Que linda. A Silvia chegou. Vamos lá dar uma passeada, né, mamãe? Vamos? Simbora? Amor, chegamos em casa. Estou aqui fazendo um mingauzinho da Sossô. Sofia brincou bastante. E... Acho que já são 10 horas, gente. Aí... Agora eu vou dar uma mazinha pra ela. Pra ela dormir. Porque... Ela tá cansada. Tá cansada. E eu preciso liberar vídeo pra vocês ainda hoje. Porque eu não liberei o vídeo de hoje. Não dei o tempo de liberar o vídeo pra vocês. Consegui editar, mas não consegui liberar, gente. Mas é isso aí, né? Antes de meia-noite o vídeo tá lá. E amanhã tem vídeo de novo. Mas é isso. O Silvio foi tomar banho. Sossô tá ali. Vou colocar um pijaminha nela. Pra ela dormir. Né? E é isso. E antes de dormir eu vou trocar a roupa de cama também. Ia trocar mais cedo, mas esqueci. Então vou trocar agora. Oi, amor. Fala aqui com o pessoal. Vem cá. Vem cá. Diga oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Solta beijo pro pessoal. Eu preciso lá. Ih, gente. Tá de graça. Tá de graça. Você tá fazendo? Canta aqui pro pessoal, ó. Qual a musiquinha que você gosta? Pedro e Tiago, João no barquinho. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Coloca lá. Coloca. Não, não aperta não. Senão você vai ligar pras pessoas. A gente tá morrendo de sono. Chegou da escola e a gente foi pra lá e ela brincou, brincou, brincou. Correu, correu, cansou. Oi, meu amor. Oi, amor. Mamá. Mamá. O que? O que? Mamá. Oh! Você quer um mamá quentinho da hora? Diga, mamãe. Um mamá quentinho gostosinho da hora saindo. Vim? Ai, ai, gente. Engraçado. A Sofia, quando ela tá exausta e cansada, ela fica muito agitada. Mas quando ela tá extremamente exausta, extremamente cansada, ela fica desse jeito, gente. Ela fica meio que quietinha. Né? Né, filha? Ai, ai, deixa eu trocar. Seu pai tá aí. Trocar roupa de cama, gente. Vamos trocar aqui e ajudar a mamãe, filha? Trocar roupa de cama? Mamãe vai pegar aqui pra gente trocar. Mores são exatamente 11 e 3 da noite. E agora que vamos dormir. Silvio já tá ali quase, né, morto, desmaiado, desmaiando. E... E é isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui, gente. Hora de dormir, de descansar. Sossô, fecha pra mão, por favor. Obrigada. Vem cá falar pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Dá boa noite, pessoal. Oi. Não quer nem sair. Vai deitar ali e vai falar assim, mamãe. Nana, neném. O Nana, neném dela é pra eu ficar batendo no bugunzinho dela pra ela dormir. Dois minutos ela vai ir a... capotar. Deixa eu dormir. Ela aperta o bandozinho. Oh, meu Deus. Mas é isso, amor. Ó, um beijo. Vamos descansar agora. Amanhã outro dia, mais um dia, né. E é isso. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada por nos acompanhar.